Isso é um favo de mel, e é uma das coisas mais lindas que eu já vi. E eu vou te ensinar a fazer álcool com ele. Esse é o hidromel, uma das bebidas alcoólicas mais antigas da humanidade. E ele é basicamente um vinho, só que em vez de uva, usa mel. Pra começar, a gente tem que tirar o mel de dentro do favo. E sério, é muito satisfatório. E a gente vai começar passando mel pra garrafa com a ajuda de um funil. E é só completar com água mineral. Eu recomendo aquecer a água, porque o mel vai dissolver bem mais fácil. E nessa hora, a gente coloca o nosso fermento. E o ideal é usar a levedura de vinho. Mas como eu não tinha, eu tô fazendo com o fermento de pão mesmo. E vamos ver se dá certo. As bactérias do fermento vão transformar o açúcar do mel em álcool. Por isso, você precisa de um airlock. Esse daqui foi 10 reais. Ele deixa os gases gerados pela fermentação saírem, sem deixar nada entrar de volta dentro, porque aqui tem água. E se você não usar, vai acabar criando uma bomba aqui dentro. E agora, é só você colocar uma etiqueta e esquecer disso por um mês. Depois de 35 dias, ele vai ficar cristalino e todo o sedimento vai se depositar no fundo. E agora, com muito cuidado, vou usar a física pra passar dessa garrafa pra essa aqui. Desse jeito, a gente não pega nem um pouco do sedimento de baixo, nem de cima. E passa só o líquido clarinho. Vai sobrar um pouquinho de líquido e vai começar a se misturar com o sedimento. O importante é só que não venha pra essa garrafa aqui. E agora, vamos provar. Tem muito, muito cheiro de vinho. E nenhum de mel. A graduação tá um pouquinho mais forte que um vinho, eu diria. E o gosto, de fato, é muito parecido com um vinho, com algumas leves notas de mel. Mas é muito, muito bom. Então se prepara, porque...